E aí eu matei a Cassandra. Aí depois eu ainda fui o legado da Lâmina e a DLC da Lâmina. Boa essa DLC. Certo e vinte e poucas horas. O final bom entre a Área. É quando a família toda se unem. Que é o Nicolau, a Cassandra, o Alexios, a mãe dele e o filho da Ciro lá do Nicolau. É todo mundo que está jantando numa mesa. Eu acabei comendo sozinho. Sozinho não. O cara lá. Tá vivo. Obrigado. O André Steyer, o capitão. Barnabas. Vai, vai, vai. Não tem problema, não tem problema. Acho que a gente tem que até voar mais alto. O que você falou? Ei, talvez. Vai lá, que você me guia. Viu? Errou. Esses caras são verdes, velho. Onde é que esses caras arranjam nisso, velho? Esses caras moram na folia pra comprar de quem é melhor possível. Sim, velho, mas os caras são milionários, né, velho? Compra um da folia, só se for. Eita. Opa. Costa. Meidei. Eu pulei, pulei, pulei. Mas não tem paraquedas. Vão pro habilitado paraquedas, velho. Ah, não tenho. É obrigatório ter paraquedas. Eu tenho, só que não tenho tempo. E a carne. Maldição. Deserto de sal, velho. É... Eu acho que é... É um lago ali, eu acho. Eu acho que é um desert de sal, deixa eu ver. É desert de sal, eu acho. Tem um desert aqui, que eu já fui. A outra vez que eu usei. Que eu usei o que eu tava fazendo a campanha. Eu acho que é o principal local de treinamento de Santa Blanca. Eles têm campos de treinamento em estilo militar na província e trazem recrutas de toda a América do Sul. O bom do avião pequeno aqui é mais fácil de alunos. Eu acho que é gasto muito dinheiro para trazer pessoas com experiência e forças especiais para treinar recrutas do cartel. Há rumores de que o instrutor principal... Ah, não que ela morre não, velho. Mas não sabemos muito sobre isso. Preciso que juntem informações sobre operações de treinamento no cartel e consiga a identificação do sistema principal. Entendido, Bowman. Cuidamos disso. Espere, avistei um ponto de reabastecimento do cartel. Parece ter armas e munições pesadas. Você quer destruir tudo? Se destruirmos esse suprimento... Já caiu em cima do lugar? Entendido. Olha só. A bala está indo bem, né? Aparecem caixas de suprimento destruindo. Tô tomando bala, que bonita. É um lago ou é... É um lago. É um lago. Deve ser lá pra cima. Ei, ei, ei. O helicóptero já pegou aqui. Vou morrer. Vou morrer enorme. Eita! Tem morteiro? Mais morteiro! Mais morteiro! Mais morteiro! Mais morteiro! Eita, véi! A gente pensa em desaparecer. Enquanto eles souberam onde a gente tá, vai ser foda. Eu acho que o dedo de sal é aqui. Eu acho que o dedo de sal é aqui. Fica ali embaixo da teto. Aí. Parece que ele não sabe onde a gente tá, não. Eita! Não é nenhuma, véi! Eita! 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 Deixa eu ver. Eu vou procurar outro lado mesmo. A gente precisa de mais equipamento, mais coisa aqui. Resistência à bala. De novo, véi! Mas só com essa viadagem de aparecer no meio dos caras. Eita! Cacete! Aparece um lado, tá comendo. Vamos, as crianças que estão em manda! Disparem! Eita! Caramba, véi! Toda gente! Eita! Muita gente! Não, vou procurar... Tem alguém chegando pra ajudar. Esse lugar aqui não é pra gente ainda não! É tudo bem! É mesmo! Até azar! Um dos caras se mais rapelando. A gente precisa pegar um helicóptero pra vazar pra outra área. o jeito que tá aqui, bora pegar esse carro aí, se que eles faltam, rápido, 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 vai esperar o carro por ali, calma, não me emocionou, 政ula, eica, marca aí, quer dizer, agora fugir logo da, destino regional, que ela vai, Pelo amor de Deus Agora eu enchei o saco do cara Eu nem explodi Vamos matar os caras Pegou o navio Parece de um carro Tá É uma van aqui É uma van ou um combi Deixa eu ver É uma van Eu vou operar a dificuldade A gente passou de uma 3 agora Tem outra 3 aqui Não tem nem o nome Não tem lugar Agora a gente vai passar por aí A gente vai passar por aí Não tem nada Vamos lá 7km A gente precisa roubar um helicóptero Se tem algum helicóptero no mapa aí Me avisa Dá uma olhada no mapa Vê se tem algum por perto Próximos A gente vai ficar A gente vai ficar E assim iria Para ir a frente No tos Encontro Vámonos Me avisa Certo Vámonos Você ? Não vou parar para investigar isso aqui Vou direto Ué Não tem nenhum helicóptero no mapa 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 Aqui tem detalhes sobre um helicóptero de suprimentos do cartel carregado e pronto para sair Parece que realmente ajudaria os rebeldes Ei, voltei esse esquadrão aí, lasco o meu Como sicário, eu juro servir é um sonho e os líderes do cartel Santa Blanca, sem questionar Eu agirei sem necessitação ou medo, eu matarei sem clemencia ou remota Se for capturado, guardarei o segredo do cartel carregado Ei, o que passa? Essas são as palavras pelas quais vocês viverão pelo resto dos seus dias No contrário, a Santa Muerte os julgará Entendido, eu piloto Tudo de ser atrofons? 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 Tchau, tchau. 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 Ah, merda, fomos avistados. Nossa, dá uma olhada nesse lugar. Se destaca como batom num porco, né? Essa deve ser a casa do DJ Perigo. Vamos dar uma olhada. Enviando drone. Avistei um alvo com submetralhadoras. Estou vendo dois sicários, perto do container. São milhões de dólares por mês e vendo produtos para todo mundo. Elas não têm a seda. Você tem as de sicários prontos para morrer por elas. Então, chicas, sejam motoras. Vem motoras. Se você for uma coisa, não dê a capa. Não dê a capa, não dê a capa. Jamais será porra da gente. Com eles são cinco. Eles vão ver você. Espere aí. Alvo avistado. Franco atirador ali. Atenção, tem uma torreta. Tem civis na área. Atenção, tem uma torreta. Estou indo para a posição. Tentando achar a linha de visão. Localizei o alvo. Para o exército, vão ver você. Está na mira. O atacado morreu. Parece que estão ficando agitados. O perigo não está aqui. Procurem qualquer informação que puderem. O perigo está usando aquela antena fractal para transmitir. O desenho pode ajudar a activity a descobrir a localização dele. Estão usando a mira do freco atirador. Estão usando a mira do freco atirador. Esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. O S.B. os constrói para seus buchones. Tenho um ego saudável o bastante para dizer que quero algo assim quando eu morrer. Você é o que por acaso? Um sio? Por que não sei de ninguém dos boinas verdes que precisaria de algo assim? O inimigo marca. O inimigo marca. Deve dar para a gente conseguir informações aqui. Aos X na área. Fiquem atentos. De verdade, perigo. Ele ama você mais do que o cachorro dele. Ele até fala sobre entrar no Santa Blanca. Ele só tem 10 anos. Mas ele já está grande. Encontrei uma nota fiscal da construção de uma cabine de sono. Deve ser para a estação de rádio do perigo. Vamos conferir o endereço. Só podemos ir. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. E com esses são três. E com esses suprimentos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.